A TVCNM conversa agora com o presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcos Monte. Presidente, muito se diz sobre crise e apesar do estado de São Paulo ser considerado um estado rico, alguns prefeitos paulistas nos expõem que as dificuldades também chegaram até lá. Quais seriam essas dificuldades e os setores mais atingidos pela falta de recursos? Bom, a dificuldade está no país todo. Se nós vivemos hoje uma crise que é uma crise econômica junto com uma crise política, nós não estamos excluídos desse cenário. A crise econômica está trazendo um período recessivo, onde se diminui a compra no comércio, na indústria, e isso acarreta em menos impostos, tanto para o governo federal, como para os governos federais e para os municípios. E que São Paulo se inclui na federação. Então, os municípios de São Paulo, apesar de nós sermos, lógico, o estado mais rico, nós também enfrentamos problemas, porque os municípios têm compromissos assumidos, fora de pagamento, gasto com saúde, gasto com educação, e se nós temos diminuição na arrecadação, isso reflete no dia a dia das prefeituras. Então, nós lá também passamos dificuldades devido a esse período. Mas eu tenho um amigo que diz o seguinte, a crise tem dois pontos que são considerados como uma esperança. Primeiro, que através da crise você pode criar oportunidades para superá-la. E outra questão da crise é que você sabe que um dia ela vai acabar. Então, mas enquanto não superarmos todas as dificuldades, nós temos que realmente estarmos mobilizados para poder enfrentar esse período que nós atravessamos. Infelizmente, no nosso pacto federativo, os municípios são o elo mais fraco dessa corrente, porque nós temos a menor participação nas receitas tributárias. Então, nós temos que realmente mostrar essa dificuldade, entendendo que os estados também passam e a União também, mas nós somos os mais prejudicados. Presidente, o dirigente da Confederação, Paulo Zilkowski, disse que a responsabilidade em ajudar os municípios está muito na mão dos deputados e senadores. E o Estado de São Paulo, por ter um número considerável maior de deputados, pode ajudar bastante nisso. Eu queria que o senhor comentasse essa responsabilidade colocada aos parlamentares. Não tenho dúvida. E eu até quero cumprimentar o presidente Paulo Zilkowski pela iniciativa de trazer para dentro da marcha o Congresso Nacional. Eu tenho, como o presidente Paulo Zilkowski, a satisfação de participar desde a primeira marcha. Eu acho que dos presidentes de associações, acho que eu sou o único que participou de todas, como o presidente Paulo. E vejo, pela primeira vez nessa marcha, uma grande participação, tanto dos deputados e deputadas federais, como dos senadores e senadoras da República. E isso mostra que a Confederação tem feito o trabalho de aproximação ao Congresso. E isso é salutar, é de suma importância. A vida dos municípios, 90%, é decidida, é definida no Congresso Nacional. E essa aproximação, esse elo, é muito importante. Nós temos que realmente nos aproximar dos parlamentares, dos senadores, com clareza, com franqueza, apresentar quais são as propostas do movimento municipalista. E, principalmente, mostrar ao Congresso Nacional que, continuada essa situação, os municípios vão ficar na insolvência. Os municípios não terão condições de até fazer aquilo que é mais básico. Então, é de suma importância. Com relação a São Paulo, a bancada paulista é composta de 70 parlamentares e três senadores, como toda a federação. Mas, vamos sim. Nós temos um trabalho importante junto à bancada paulista. Tenho a felicidade hoje de ter na coordenação da bancada o meu irmão, que é deputado federal. Então, isso facilita muito. Ele é municipalista, já foi prefeito, sabe das dificuldades e, realmente, está lá para nos auxiliar, para nos ajudar. Eu sou um soldado nessa luta, em estar mobilizando a nossa bancada, que é a maior bancada do país, no sentido de levar aos parlamentares paulistas as reivindicações e mostrar da importância que elas têm no dia a dia da vida dos municípios paulistas e brasileiros. A TVCNM conversou com o presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcos Monte. Música Música Música